Na manhã de hoje dia 15 de agosto a cantora Simone vai ao consultório da doutora Andrea Kitu de Sampaio. Simone começa dizendo, galera vocês sabem que eu fugi um pouco da doutora Andrea, mas agora eu voltei. Simone elogia a doutora Andrea e diz, eu quero esse corpo. Dê o seu jeito. O que tudo indica é que agora Simone está decidida e focada a voltar para o seu emagrecimento. Pessoal, vamos aguardar aqui as próximas notícias e estaremos antenados acompanhando tudo e é muito importante lembrar você de se inscrever aqui no canal pois daqui a pouquinho estaremos de volta com mais notícias e muita informação. Até lá pessoal.